So, just to fast forward to college, just a couple of years before the Great Catastrophe Virobona, virar pelo sem bicho, mano Oi Alan, boa tarde, como que tá a vida, meu amigo? Ah, Virobona Tá ruim, né, por causa da pandemia Né? Tá ruim, né? Queria que não tivesse um vírus mortal assassino, né? Mas caralho! Ah, mano Mano, não é possível, chat, uma situação dessa Aí, caralho Porra, mano Pula o zim, virar pelo sub Um voodoo, virar pelo seis